Olá! O que o resgate de cachorro e riasco em uma lanchonete e um escorregador em um escritório têm em comum? O fato de que essas e muitas outras imagens legais só podem ser vistas graças às câmeras de vigilância. Prepare-se para ver momentos que são impossíveis de forjar. Vamos lá! O nome dele é John C. A esposa pensou que talvez não teriam a segunda chance. Um lembrete de como as crianças são gentis e bondosas com qualquer um. E como elas podem ser ingênuas às vezes. O que pode acontecer de ruim durante uma brincadeira normal com um animal de estimação? Exemplo 1 O motorista com certeza riu disso a viagem toda. Bate, meu carro, meu carro, meu carro, meu carro! Bate, meu carro, meu carro! Bate, isso é bem! Não, não é nada! Tem nada que eu posso fazer sobre isso. O que quer que eu faça? Não é como se está indo para alguém's casa. Obrigado. Espero que ele nunca passe por um caminho escorregadio. Caso contrário, estaremos todos em apuros. Parece que dá pra adivinhar que as fitas amarelas não estão penduradas ali pra decoração, mas esse não foi o caso aqui. Pelo visto, dali pra frente, é uma área de pedestres. É, boi! Dê um like se você deixaria esse visitante entrar sem fazer perguntas. Mais um pouco e seu irmão brincalhão viraria o único filho da família. Outra vantagem das câmeras de vigilância é que você não precisa se preocupar em filmar discretamente uma pegadinha. Esse mortal foi mais uma justificativa para os seguranças. Aparentemente, os cães também podem olhar com um olhar de julgamento. Infelizmente, não temos nenhuma foto do Homem-Aranha, mas temos um vídeo. A essa altura, ele já tinha percebido que se tornaria uma estrela nas redes sociais. Os verdadeiros amigos sempre ajudarão em momentos de necessidade. Pessoal, ele não vai voltar voando magicamente. Talvez o vidro tenha sido instalado justamente por causa de casos como esse. Se ele queria ajudá-las a piorar as coisas, ele fez um trabalho brilhante. Os 10 melhores filmes com um final surpreendente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Que ela, sem querer, aprimorou com sua irmã. Vai vir algum tipo de karma por não ter separado o lixo de forma correta, né? O que está acontecendo com você? 3 pares de olhos contra um boné, façam suas apostas. Se eu fosse ele, preferiria excluir a gravação e pagar pelos reparos eu mesmo do que mostraria sua companhia de seguros. Agora alguém vai aprender a não ser rude com os transeuntes. O coitado só quer chegar em casa depois de seu turno no restaurante francês. É assim que o carro avisa que ele está deixando seus donos. O que está acontecendo com isso? O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? A CIDADE NO BRASIL Se não fosse por causa do policial que estava passando, provavelmente não saberíamos quem foi o vencedor dessa luta até o final do ano. Aqui está alguém que definitivamente não é o culpado pelas encomendas que chegam quebradas até você. A CIDADE NO BRASIL Bem feito! Isso é por você sempre ir para o trabalho. Ele economizou dinheiro com a entrega, mas a que custo? As prioridades estão corretamente definidas desde a infância. Está vendo essa cerca nova e bonita que claramente foi instalada recentemente? O motorista não ouviu. A CIDADE NO BRASIL A oficina mecânica conseguiu aumentar seu estoque sem gastar um centavo. É em momentos como esse que as pessoas consideram uma mudança de carreira. A CIDADE NO BRASIL Os proprietários tiveram a sorte fabulosa que o tornado passou direto. Aparentemente, seus pais decidiram que ela poderia ficar em casa hoje. Isso é melhor do que todas as promessas de uma equipe amigável e de biscoitos deliciosos no escritório. O cara claramente arranjou esse emprego como carteiro depois de uma carreira brilhante no atletismo. Eu não sabia que os jogadores de futebol profissionais tinham licença paternidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um lembrete para nunca julgar um oponente pela idade ou altura. É evidente que há um buraco no espaço-tempo em algum lugar próximo a essa estrada. Tchau, tchau. 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 Tchau.